Fala galera, aqui tá falando é Verdangame, trazendo mais um vídeo e galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E galera, hoje eu estou trazendo pra vocês uma textura muito da hora, que é essa daqui ó Opa, é nesse aqui Amans, Mobs, Barrel Ou animais mitológicos, que são aqueles animais mitológicos de sempre Mas o que que vai, o que que eu vou mostrar nesse vídeo galera Os animais que neles ficam, é, eu não sei se isso aqui é bug cara, por causa que pra mim isso aqui é um mod É um mod, é uma textura nova na verdade É muito da hora cara, muito mesmo Então começando com o lobo cara, o lobo ele vai ser igualzinho, ele vai ser igualzinho Vai dar pra domesticar ele, peraí, cadê osso? Aqui ó, o osso, ó Aquele aqui ó, do mexiquei Levanta, ele vai me seguir do mesmo jeito Só muda que ele é branco, opa Fecha isso aqui galera, porque Não podemos deixar esses mobs escapar Opa, peraí Pronto, eles ficam aí dentro Ó É, a única coisa que muda é que ele é branco, usa uma textura diferente Ele parece até mais um urso, tudo Só que, não, ele não é, ele é um lobo branco, normal Ele é muito bonito cara, recomendo muito instalar Ah, isso aqui é vaca, olha Deixa eu pegar aqui um Cara, onde fica mesmo Ah, cara Deixa eu ver se eu não tenho Não mano, cadê velho? Trigo, trigo Onde eu posso achar trigo Aqui, trigo Ó Eles vão te seguir por trigo, que nem vaca Só que se você tirar o trigo da mão Eles não vão te seguir A única coisa que muda é que Se você se aproximar muito Dá Eles podem te dar envenenamento Você vai ficar Outra coisa Que Uma coisa que muda Por que que uma é vermelha Por que que uma Quimera é vermelha E a outra é preta Porque Deixa eu alimentar elas, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Alimenta Alimenta você também Ó A quimera vermelha Ela é a vaca cogumelo E a quimera preta Ela é a vaca normal Ela é aquela vaca Que você encontra Dá pra ordenhar eles também Mas eu não sei o que que eles dropam O próximo mob Adicionado a esta lista É o morcego Que O que que o morcego vira? O morcego vira dragão, cara O morcego vira uns dragãozinho Ele é muito lindo O morcego vai virar uns dragãozinho Bem bonitinho Uma outra também É Os cavalos Os cavalos Eles vão virar unicórnios Mas Verdun Que tipo de unicórnio? Dependendo do unicórnio Ele vai virar um unicórnio Do É Como eu posso falar? Ele vai virar um unicórnio Tipo assim Unicórnio de Terra Unicórnio de Deixa eu matar isso aqui, véi Que ele é muito nojento Esse bicho Unicórnio de Como eu posso falar, cara? Unicórnio de De Obsidian Unicórnio de Fogo Cara, o unicórnio de fogo Ele é muito difícil De encontrar Então na nossa série Survivor Eu estou usando Vai ser um vídeo Que eu só vou atrás de Quimera Mas não vai ser O próximo O próximo vídeo Eu vou atrás dos Cavalos de Fogo E atrás de Animais mais raros Como Essa árvore aqui, ó Daqui a pouco Eu vou falar o dela Que é bem difícil Que é bem mais difícil De você conseguir Encontrar elas E Tanto o Cavalo Esqueleto Quanto o Cavalo Quanto o Cavalo de Quanto o Cavalo de Vão criar Chifres em cima Porque eles vão virar Unicórnios Agora, cara Essa árvore aqui O que que essa árvore é? Ela é o Kuiper Ó Ela é o Kuiper Ela Se eu colocar no Survivor Chegar perto dela Ela é pacífica Ela não vai me atacar Ela vai olhar pra mim Tipo um golem Ela vai me olhar Vai ficar Nossa, cara Que ser humaninho Vai embora Mas se eu bater nela Ela vai vir com tudo Pra cima de mim Um outro mob Que fugiu agora É Esse mob aqui, ó Ele vira uma medusa, cara O mais engraçado Mais engraçado, ó Eu não tô olhando pra medusa Ela para, ó Ela vai e segue vida Ela segue vida Eu volto Cara, ela me segue Pra onde eu estiver Por causa que ela é uma medusa Mano, isso dá muito medo E ela é muito feia O próximo animal que eu vou falar Vai ser sobre a aranha da caverna E a aranha normal O que que vai mudar na aranha da caverna E na aranha normal, cara? A aranha da caverna Ela vai virar um escorpião preto A aranha normal Ela vai virar um escorpião verde Gigante Nojento, cara E eles dropam teia também Elas dropam a mesma coisa Que as outras aranhas Só muda que Todos esses animais são iguais Todos vão se matar Todos vão te matar Todos vão te matar É que a quimera Ela é mais rápida Do que o normal, cara Sim, mano Ela é muito mais rápida Ela é Eu tava correndo Eu fui tentar gravar Pra quimera Só que eu não consegui Por causa que eu só morria Porque eu não sabia Como deter a quimera Por causa que eu saia correndo Essa quimera Ela me matava Muito rápido Ela é muito rápida Pra te matar Então Tome muito cuidado Ao achar essa quimera Vão sempre com Trigo na mão Ok? Sempre trigo na mão Aqui, ó Vamos alimentar ela Cara É um mod Muito lindo É um mod Muito legal De criaturas mitológicas Essa árvore aqui Cara Ela buga Mas, cara Seria muito engraçado Se desse pra parar Em cima dela Mas não dá Alguns itens agora Que eles dropam Cara Fica lá pra dentro Alguns itens Que eles dropam O lobo não vai dropar nada De costume Não dropa nada Esse aqui vai dropar Ele No caso A árvore Que é o creeper Ela não vai dropar pólvora Ela vai dropar Stick E maçã, cara A quimera Dropa a carne de vaca Cara Eu tô querendo matar a medusa Pra ver o que que ela dropa Vamos ver Aqui Vamos matar a medusa Ah, velho Medusa chata Não, morre Morre Medusa Medusa Eu te odeio com todas as minhas forças Aí, ela dropa a pérola do Enderman também Que nem todo Que nem todo Enderman normal E outro animal que muda também É a textura dos cavalos Olha, a mula O burro Quer dizer Olha como ele fica mais bonitinho Cara Ele fica muito bonitinho E assim Além disso Deixa eu mostrar pra vocês Ó Já de espada de diamante Vou colocar no game mod Pra mostrar que ela ataca vocês Ó Barra Game mod Um Não, zero Zero Game mod Zero Ó Vou me aproximar dela Oi Olá Saia Chego mais próximo dela Ó Aqui ó Com isso aqui ela vai me Ok Agora aqui ó Vai me ataca Véi Tá atacando Deixa eu bater nela Deixa eu te bater Ela não tá Ela não tá vindo pra cima Me ataca Cara Tá Não tá querendo me atacar Tá bugado Mas assim Cara Eles me atacam sim Olha Oi Me ataca Me ataca Não Não vão me atacar Mas então galera É isso aí Essa textura É muito legal Eu recomendo muito Vocês Baixarem essa textura E tem uma outra textura Mas não é uma textura Isso aí é um mod Ah Ele explode Putz cara Esse bicho explode também Ah velho Eles não explodiam antes Tá Deve tá Deve bugar Meio que dá um bugzinho Leve Mas então Não Eu recomendo muito vocês assistirem Esse vídeo E baixarem essa textura Eu já falei o nome É só vocês pesquisarem Na Play Store mesmo É Mods para Minecraft Que vocês vão achar Essa textura Uma outra Uma outra Um Outro mod Que eu vou fazer também É de mobs gigantes Que todo mob Que eu for colocar Alguns deles Vão ficar gigantes Eu vou fazer meio que uma arena Porque tem um mod De um Porco Enderman Que ele mata Vai te atacar Por exemplo Tem lá um Enderman Tem lá um Ele vai lá e vai atacar Esse Enderman Esse zombie pigman É muito engraçado Cara Porque Ele ataca tudo Menos você Ele é pacífico Para você Mas para os outros Não Mas então Galera Eu vou fazer um vídeo De uma arena Assim Eu vou baixar um mapa De uma arena Assim Para poder Ó O mod É esse aqui Opa Travou Deu uma largadinha Aqui ó O mod É esse aqui ó Gigants Gigamob Becker Que é o Mob gigante Ender pig também Que vai ser o pig gigante É Ender pig Que vai ser o pig zumbi Eu vou fazer uma batalha Deles Vou colocar vários Animais Vou colocar sugestão Cara Se vocês tiverem alguma sugestão De animais que eu coloque Para batalhar Lembrando que o zombie pigman Que o porco zumbi Ele mata Muita coisa Ele mata quase tudo Lembrando disso É Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Cara Porque vale muito a pena Essa textura Ela é muito linda Ela é bonita Pra caramba Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Cara Deixe um like E se inscrevam Chegamos a Quarenta e três No nosso canal Vamos chegar a mais Escritos Porque Tá ficando muito bom Essas texturas Cara Por causa que Tem enderman Eu posso fazer um vídeo De mim Indo pro Fim Um vídeo Assim De mim No survival Mesmo Lutando Contra o enderman Não numa série Um vídeo Assim Como Como o outro Só que Eu lutando Contra o ender dragon Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Eu tô com uma página No facebook Chamada verdampagina Que esse vídeo Estará sendo Postado lá Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de compartilhar Este vídeo E manda Pede pra todas As pessoas da sua família Se inscreverem no meu canal Então é isso aí Galera Valeu Falou E fui